E aí galera, aqui é o Fala, é o Prégua 3, hoje é aqui com mais um vídeo pessoal, mais um episódio aqui da nossa série, não é, com a França. Seguinte pessoal, a gente tava aqui em conflito com o Equador, né, e a gente tava organizando pra conquistar mais algumas nações aí, nomeadamente aqui é Croácia, né, aqui é a República Centro-Africana. Vamos lá então, vamos lá. Primeiramente, vamos já começar a atificar nesses caras aqui, né, 15 diazinhos, pau, né, de boas. Mais uma nação aí pra gente tomar controle total. E é isso, velho, é isso, vamos lá pessoal, vamos lá, mais um episódio aqui, expandindo a nossa grande nação aqui, francesa, anarquista, né. Deixa eu só ver aqui a questão da economia, né, a questão aqui da nossa... Ok, 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 ok. Nossa, a gente já não tem, a gente já não tem muita popularidade assim, 6,7%. Complicado. 33% de nó alinhado, né. Sem problemas, sem problemas, a gente vai expandir anarquista. Paquistão foi liberado? Como assim Paquistão foi liberado? Não tô entendendo nada. Enfim, vamos lá continuar o que a gente tem que fazer. Vamos continuar o que a gente tem que fazer, que a gente tem muito pra fazer. Por aqui. Por aqui sim. Exato, em República Centro-Africana. Acabou aí a brincadeira. Só tem uma divisão, sério. Só uma divisão. Aí é troll, né, velho? Aí é troll, né, velho? Só uma divisão é muito pouco. Cê tá doido. Cê tá doido. Muito pouco, velho. Uma divisão é só muito pouco. Depois a gente tinha que invadir Marrocos aí também. Bem, vamos aproveitar aí já a gente ficar na Croácia. E com esses caras a gente vai fazer assim. Assim. Aí. Aí. Ok. Perfeito, perfeito. Croácia depois vai pro caramba, né. Depois a gente conquistar a Croácia. Eu acho que a gente já podia... A gente já podia dar uma passada ali em Marrocos, né. Pra poder conquistar eles o quanto antes, né. Juntamente com esse... Com esse teatro aqui de divisões. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se dá pra gente tirar mais algumas divisões. Acho que dá, hein. Acho que dá. Acho que dá. Ok. Mais duas dessas e dessas aqui mais algumas. Mais uma. Também dá. Também serve. Perfeito, perfeito, perfeito. Nossa. Nossa indústria militar tá muito, muito fraca, hein, velho. Muito fraca. Muito fraca. Pro nosso tamanho assim tão gigante, né. A gente já vai expandir. A gente já vai expandir. A gente já vai expandir. Pouco a pouco. Ui, o Stony declarou na Letônia. Ui, isso é uma coisa que a gente não costuma ver por aqui. Ok. Ok, tá voce ali. Você avassa aqui. Vamos lá, né. Tentar alcançar a próxima capital aí. A gente só tá recorrendo esse cara toda hora, velho. Eu queria falar ele pra evitar o máximo de casualidades aí, hein. Mas pronto, olha. Agora já foi. Mais uma nação inteira engolida pelo nosso império. Aí, ok. Soviéticos centro-africanos. Estranho pra dizer o mínimo, mas pronto, olha. Vamos aqui anexar, né. E agora, vamos levar esse cara de reforço pra lá, pra... Pro Equador. Pra acabar lá o conflito no Equador. Exato. Exato. Sim, senhor. A gente cresceu mais um pouco na África. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora com esses caras aqui, a gente faz isso aqui, ó. Tal. Tal. Vamos lá. Isso aqui a gente faz assim. Tal. Tal. Exato. Base de Nova Caledônia. Não sei que porra é essa, mas olha. Bem, vamos começar a nossa árvore... Parte da árvore aqui industrial, né. Só agora, mas pronto. Melhor que nada, né, pessoal. Melhor que nada. Dá pra gente evoluir já mais os nossos... É isso que eu tava querendo ver. Não. Ok. Mas daqui a pouco, acho que a gente vai conseguir, hein. Deixa eu ver aqui a questão da nossa economia. Vou aumentar um pouco mais o gasto militar. Ok. Acho que dá pra aumentar um pouco mais. Ok. Nada mal. Vamos se manter nos 30. Nos 30 bilhões aí. Nos 30 bilhões. Vamos tentar se manter neles. Se abaixar deles, a gente não... A Espanha entrou em Guia Civil! Então, como a gente queria. A ilha. A ilha contra eles. A ilha contra eles. E agora é o seguinte. Eu queria mandar a Força Expedicionária pra ir. Ah, mas eu tô em conflito. Não posso. Ok. Pelo menos isso é um conflito aí que vai durar pra Espanha em um bom tempo. Se a gente pudesse invadir eles, talvez a gente conseguia anexar eles aqui, hein. Se a gente invadisse eles aí. Seria uma boa, hein. Seria uma boa. Vamos dar pra eles coisas. Vamos dar pra eles coisas. Vamos mandar pra eles... 30 mil armas. Uma vez só. Assim, esse petróleo aí todo. Vamos dar 5 mil disto. Vamos financiar isso, velho. Vamos financiar isso. 4 mil disto. Vamos dar uns 200 helicópteros. Que mais? Que mais? Vamos dar uns 50 trenzinhos desse. Isso aqui, vamos dar mais uns 7 mil. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais que a gente pode dar? Mais 100 arminhas destas. Mais 100 deixei equipamento e é só. Vamos financiar isso aí, né, velho? Eu quero que eles criem mais divisões. Isso mesmo. Fica com esse equipamento todo, que eles não têm indústria, né, velho? Então vai ser complicado. Calma, mas a gente pode investir ali, né? A gente pode investir, é. Exato. Investir aí. Né, fazer uma fábrica militar ali. Não, Estados Unidos, não quero nem ter nada a ver com você. E vamos... Ah, não. Eles não querem ajuda econômica. Quer dizer, não dá pra... Seguinte, a nossa linha aqui, como é que tá? Vamos fazer uma linha aqui na Espanha também. Né, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Esses caras estão em guerra com a Nato, né? Estão em guerra com a Nato. Ok, vamos invadir a Croácia aí. Exatamente. Esse aqui já vai ser encurralado logo. Perfeito. É isso que eu quero. Esse cara já é encurralado logo. Catalonia declarou guerra na Espanha! Ui, você quer ajuda de armas? Não. Quer ajuda econômica? Não. Acusou tudo. Bem, pelo menos agora eles têm... Tem mais um cara aí de estranho na Espanha, né? Que vão ser anexados daqui a pouco, né? Porque três a quatro divisões não é nada aí comparado com a Espanha, mas pronto. A gente podia fazer o seguinte, velho. A gente podia fazer o seguinte. Isso mesmo, isso mesmo. Calma aí. Quinze dias. Aqui. E mais um vestido aqui. Olha só, olha só isso, pessoal. Olha só isso. Olha só isso. Aguente aí o máximo de tempo possível, rápido. Vocês, é pra ir pra lá, correndo. Pra gente ver se a gente consegue invadir esses caras. Né? Se a gente pegar aqui o estado da Catalonia, né? Já não vai ser nada mal, velho. Nada mal, nada mal. Nada mal. Se aproveitar aí, né? Pra expandir. Se aproveitar aí pra expandir. E aqui, como é que a gente anda? Como é que a gente tá indo? Complicado, né? A situação na mesma. Cadê eles? Rápido, pessoal. Rápido, bora lá. Cadê os caras que era peipa ali também? Bora, 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 bora. Tô quer agir rápido, velho. Agir rápido, agir rápido. A Croácia capitulou. Eu quero é que esses capitulem e a gente pegue eles. É esse que eu quero. Ou pelo menos deixar eles independente. Ok, Croácia. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Tal. Vamos tentar fazer outro golpe. Outro golpe aí, né? Ou um golpe na Bélgica. Um golpe na Bélgica. Ou um golpe... Não, não. Deixa eu ver. Na Alemanha. Na Alemanha. Vamos tentar ir na Alemanha. Vamos lá. Com vocês aqui. Aqui, velho. Aqui, velho. Quem é que mandou ali? Quem é que mandou ali? Quem é que mandou ali? Esses caras aqui. Mandei pra vocês muito equipamento, hein? É bom que vocês façam em qualquer coisa. Nossa, rápido. Sobrevivam só alguns dias, velho. Sobrevivam só alguns dias. Letônia foi feita fantoche, velho. Nossa senhora. Estônia tem... Dois fantoches? É ou não? Letônia... É uma... É uma... Uma terra-coroa da Estônia. Que é um fantoche. Ah, isso aqui é a Estônia anexou só. Ok. 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 Faz sentido. Nossa, velho. Nossa. Segurem, segurem, segurem. Aguentem aí. Aguentem aí, por favor. Aguentem aí, por favor. Aguentem aí, por favor. Eu também quero um pedaço do bolo. Só mais dez dias, velho. Só mais dez dias, velho. Ah, velho. Só mais dez diazinhos. Só mais dez diazinhos. Ai. Trolou, trolou. Bem, vamos mandar esses caras pra ali. Cadê os outros? Esse aqui. Ai, ai. Passa já aqui pra... Vamos continuar conquistando coisas aqui na África, vai. Por enquanto, até a gente resolver os nossos assuntos. Vamos lá ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Cadê os caras daqui, velho? Nossa. Tá demorando um tempão pra chegar, velho. Resistem aí, hein, Espanha. Resistam aí, por favor, velho. Não percam nada. Resistam aí. Resistam aí, velho. Eu dei muito equipamento meu pra vocês, hein. Pra vocês existirem. Vinte de petróleo na Octane é top. Pelações de troca, não sei o quê. Vinte de petróleo na Octane é top, velho. Resistam, resistam. Não, 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 não. Não, não, não. Não deixem eles conquistarem. Não deixem eles conquistarem a Palma de Mallorca. Vocês são o futuro da Espanha. Vocês são o futuro da Espanha. Vocês não podem perder. Né? Democráticos, socialistas. Não alinhados, né? Vocês são o futuro da Espanha. Você que, ó. Pablo Iglesias. Esturrião. Sei lá o seu nome. Ah, o negócio é que ainda não chegou tudo, né? Tá chegando pouco a pouco, né? Nossa, não. Ah, pegaram. Ah. Não capitulem, não capitulem, por favor. Não capitulem, não capitulem. Não. Deixa eu não declarar na Malásia. Ah, velho. Nosso plano foi mal. Eles ainda têm Ibiza aqui, né? Ah, mas aí é troll, velho. É troll. Nosso plano não deu. O nosso plano não deu certo, velho. Bem, hora de incentivar outro conflito civil aqui na Espanha, né? Ah, velho. Porra, velho. Ô, Espanha. Esta é a Espanha, né? Até a bandeira era diferente. Ah, velho. Era só vocês, né? Aguentarem aí, né? E... Aguentarem aí, velho. Só porque a nato toda caiu em cima de vocês. Vocês estão fracos, velho. Você tá me zoando pra caramba. A Espanha foi anexada. Nossa, pegaram tudo. Quer dizer, tudo que conseguiu chegar lá, né? Tudo que chegou lá. Ai, ai. Pelo menos ainda bem que eles sabem que não sou eu que tô incentivando essas guerras civis. Acho eu, né? Acho eu que eles não sabem. Opa, a gente conseguiu um pouco de visões aqui, velho. Nem tinha visto. Agora aqui. Com essas aqui. Tentar avançar aí. Hum... Isso aqui é top, hein? Vamos ver isso. Vamos lá ver se a gente consegue avançar, né, velho? Vamos lá ver se a gente consegue avançar aqui. A gente pegar o Equador vai ser muito, muito, muito bom aqui. Né? Na América do Sul aqui ter... Ter o Equador sob o nosso poder, né? Rápido, 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 rápido. Tem que entrar rápido naquele negócio, velho. Senão não dá. Isso. Agora um pode ficar aí. Os outros todos avançam. Isso mesmo. Agora, vocês três avançam pra aqui. O resto fica aí. Caso algum deles vá fazer isso. O que esse cara tá fazendo. Exato. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Vai avançando, vai avançando. Eu sei que aqui vocês vão ter uma base naval, né? Falando nisso, vamos tentar fazer aí pra vocês. Mas é isso, é isso. Ô, esse cara tá avançando mesmo, velho. Conseguir avançar mesmo ali. Fica aqui, você. Tenta conquistar esse aí. Bora lá. Tá indo bem, tá indo bem. Vocês tão indo bem, hein, pessoal? Tô indo muito bem, tô indo muito bem. Tô gostando de ver, tô gostando de ver. O Equador será nosso, hein, pessoal? Será nosso. O Equador será nosso. Vamos lá, vamos lá. Segura aqui esse cara aqui. Você escovou, dá licença. Isso, 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 isso. Tenta segurar aqui também. Isso, se a gente pegar essa base naval aqui, acabou pra eles, acabou pra eles. Isso, nossa senhora. Aí sim, ok. Aí sim, aí sim. Acabou aqui pro Equador. Acabou aqui pro Equador. Agora eu posicionar os verdes também. E dar ordens pra eles acabarem com tudo que se mexe. Perfeito. Perfeito. A capital a gente tá quase pegando também. É, finalmente a gente vai acabar em conflito do Equador. Sim senhor, sim senhor. Ah, se a gente tivesse acabado esse conflito mais cedo, velho. A Espanha ainda tava viva lá, outra. Outra Espanha. Mas acontece, pessoal, acontece. Pelo menos a gente prejudicou aí a Espanha um pouco. Né? Exato. É isto que eu queria. É exatamente isto que eu queria. E mais uns barquinhos. Ah não, não deu, velho. Deixa tá então, não tem mapa. Bem, vamos lá então anexar. Eu comecei pelo lado errado. Normalmente é bom começar pela praia, mas pronto, agora já foi. E Equador é nosso. Quantas divisões tem, Peru? 10 a 18. Você, Colômbia. 14 a 24. Pessoal, acho que a gente já sabe o que a gente vai ter que fazer, né? Acho que dá pra saber o que a gente vai ter que fazer já, né? E o Brasil tem quantas, só assim, por dúvida? 27 a 31. Sei não, hein? Sei não, hein? Ah, o Equador ainda tá vivo aqui. Não. Exato. Expandir laboratórios. Perfeito. Isso. Isso. Como é que tá o nosso dinheiro? 36. Opa. Vamos aumentar um pouco mais os gastos aí do Exército. Né? Vamos deixar assim por enquanto. Vamos deixar as coisas assim por enquanto. Pouco a pouco a gente vai melhorando as condições pra todo mundo, né? Não só pro povo, mas pro Exército também, que tá trazendo todas essas vitórias aqui pro nosso grande Império Anarquista, né, velho? Eles também merecem, né? Vamos lá ter calma. Bem, vamos justificar aqui contra o Congo. Não, contra o Congo não. Colômbia primeiro, né? Colômbia primeiro. Aqui, né? Menos um parceiro aí pra Alemanha. Colômbia tá vendendo equipamento aí pra Alemanha. Eu não gosto nada desse assunto aí. Não tô gostando nada disso. Nossa, olha só, pessoal. A gente já tem aqui a Cuba, né? Caribe aí. América Central inteira. Venezuela. Guiana. Equador. Uma grande porção ali da África. Aqui a gente expandiu na Europa também. A gente tá muito forte, velho. Depois quando a gente pegar mais aqui, ó. Depois Albânia e Macedônia também. E, né? Grécia. Turquia aí. Depois a gente acabar com o Egito. A gente interligar aí a nossa grande nação, né? A Itália que era bom, né? Pra engolir aqui assim. Aumentar aqui o Império cada vez mais. Mas é, a Espanha vai ser uma grande edição se a gente conseguir aí realizar outro conflito neles. Deixa eu ver aqui. Vamos ver isso. Ali. Pouco a pouco a gente vai expandindo as nossas divisões. A gente tem 46 divisões já. 195 mil homens. Isso é muito bom, hein? Muito bom. E a gente tá expandindo os laboratórios. Que vai aumentar aí a nossa pesquisa, meu amigo. Daqui a três dias a gente vai estar realizando uma operação militar especial aí na Colômbia. Exatamente. Exatamente. Colômbia, eu não queria ser eu a dizer, né? Mas acabou aí a brincadeira. A gente já tá no máximo isso aí, velho. Nem vi. Aí. Duas paradas militar. Acabou aí pra vocês, né? Acabou aí pra vocês, né, Colômbia? Acabou aí, né, velho? É bom que a gente vai interligar aqui as nossas... Nossos três territórios aí. Sim, senhor. Sim, senhor. Ai, ai. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Avançam pra todos os lados. Vai avançando e vai encolando. Vai avançando e vai encolando. Vai avançando e vai encolando. Se der, né? Que eu acho que vai dar. Opa, a capital ali. A buga tá logo ali, velho. Bora, 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 bora. Nossa, Colômbia. Nossa, Colômbia. Eu não pensei que você... Você ia ir assim tão fácil, velho. Não pensei mesmo. Eu não pensei que você ia cair assim tão rápido, não pensei que a Colômbia fosse cair assim tão rápido, pessoal. A gente encolou metade da nação deles já. Não pensei que eu ia cair assim tão rápido, não. Medellín ali. Medellín ali. Cidade do Pablo. Vamos ver isso aqui também. Mercado Livre. Espanha também tá financiando o nosso conflito. Mal sabem eles que quem financiou a guerra civil deles foi a gente, né? Bem, vamos melhorar aqui a nossa extração de petróleo aqui também um pouco, né? E aqui a nossa coisinha aqui também. Que a gente vai precisar de muito mais petróleo pra financiar as nossas futuras campanhas. Né? Nossa, Colômbia. Desiste já, velho. Já não vale a pena. Já não vale a pena. O que você tá defendendo, Colômbia? O que você tá defendendo? O que você tá defendendo? Nem você sabe. Monteria ali já foi. Nossa, outro encolamento. Aí, ó. Aí, ó. Nem você sabe o que você tá defendendo, Colômbia. Você ainda não só capitulou porque eu ainda não peguei a sua capital, né? Mas já vai acontecer daqui a pouco. Partido Popular é eleito ali na Espanha. É, agora... Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos fazer isso. E agora isso daqui. Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver quantos barquinhos você tinha. Doze. 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 Nada mal. Nada mal. Ok. Agora vamos só fazer cor aí neles, né, pessoal? Ok. Exatamente. Esses dois aqui estão oficialmente interligados. Agora faltam os outros. Agora aqui tá interligado oficialmente junto com o outro também. Aqui também. Exatamente. Agora é só acabar aí, né? Opa. Aí. Bogotá. Nossa, tinha muita fábrica militar ali, hein? Muita mesmo. E o fim da Colômbia. E o início da França. Vamos produzir isto. Aqui, né? Produzir isto. Já tá sendo produzido. Vamos produzir isto. Exato. Isso a gente precisava mesmo. E depois vamos produzir isto. Né? Assim que der. Exato. Ok. A nossa produção militar aumentou. E aqui os nossos territórios também. Nossa senhora. Nossa. Este é um dos impérios mais fortes que eu já fiz em alguma série nossa. Sem pessoal. Fora de troll. Fora de troll. Mas bem. Agora vamos levar esse pessoal aqui pra Marrocos. Pra gente acabar com o Marrocos. Calma aí. Deixa eu fazer só o seguinte. Exato. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Né? E vamos preparar o pessoal todo aí. Pra poder... Conquistar o Marrocos de uma vez por toda. Que tá ali sozinho, né? Coitado. Mas é isso, pessoal. É isso. Então... Nossa senhora. Que império gigante e forte, hein, velho? Sim, senhor. Mas é isso, pessoal. Então vou trabalhar nesse seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado. Então como eu gostei. Valeu, falou. Fui.